Maravilha, então. Bora começar a nossa resolução do exercício do animal. Nós temos agora um exercício prático que fala o seguinte. Eu tenho duas espécies de animais. Eu tenho as aves, os pássaros e os mamíferos. E eu quero poder montar, agora sem ter que montar a parte executável, fazer menu, nada. Eu quero focar somente na herança. Vamos fazer a herança, experimentar a herança. Vamos tirar dúvidas sobre a herança. O que a gente precisa fazer? O que precisa ter em cada uma? E aqui a gente vê o seguinte. Nós temos uma superclasse animal, que todo animal tem um nome, a idade e a espécie. Só que os animais que são pássaros, eles têm a cor da pena. E os animais que são mamíferos, eles têm o habitat. Esse tem o nambico, que é o caso único e exclusivo do ornitorrinco. E aí a gente vai montar isso aqui de tal forma que a gente consiga resolver esse problema usando a herança. Então o nosso objetivo é criar essas três classes, sendo essa o animal a superclasse, as subclasses pássaro e mamífero, com seus métodos set, métodos get. E a gente faz um usa, né? Para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, está tudo jóia. O exercício dá-se por resolvido nisso daí. Bora então fazer a resolução do animal. Começando lá um arquivo novo. Então fazer um main Java aqui. Arquivo salvar como. Nós vamos salvar agora. Tentar de trabalho. Não basta pessoal. Dropbox. Arquivos fontes. Vamos criar agora esse cara daqui. A gente vai criar uma pastinha nova que a gente já tem veículo. Vamos criar aqui uma pastinha chamada animal. Criou a pastinha animal. Dentro da pastinha animal, a gente vai salvar o animal. Que é a nossa superclasse. Então a gente vai fazer a montagem aqui da nossa superclasse. Então esse cara daqui. Vai ser a classe que vai representar um animal. Que é a nossa superclasse do exercício, né? Então a gente vai criar aqui a classe animal. A classe animal, ela tem nome, idade e espécie. Então vamos criar esses atributos. Eles são privados. A gente vai fazer aqui. Private. String. Nome. Espécie. Private. Int. Idade. Idade. Olha lá. São todos criados. Nome, espécie, idade. E aí a gente vai começar dando alguns valores iniciais, né? Todo animal criado vai ter nome de, sei lá, totó. A espécie. Caníneus. Sei lá, não sei. É caníneus. Caníneus. Canídeus. Canídeus. Espécie caníneus. É caníneus mesmo. Espécie caníneus. Eu chamava que era canídeus. Ficaria estranho realmente. E idade. Vou colocar aqui igual a um. Tá lá. As características. Se eu criar um animal. Por padrão. Totó. Caníneus. Um. Fazer método setget, né? Public void. Set nome. String. Nome. Nome. Vamos fazer uma validaçãozinha só para ficar bonitinho, né? If nome. Is empty. Agora, se o nome não for vazio. É uma exclamação zona lá. Se o nome não for vazio, a gente faz diz ponto nome. Recebe nome. A gente já viu lançamento de exceção? Você lembra, Juan, se a gente já viu lançamento de exceção? Não, acho que a gente vê depois aqui. Acho que não. Acho que lançamento de exceção. É. Eu acho que também não. Depois a gente faz lançamento de exceção, então. Só para ficar bonitinho depois. Só para economizar espaço, para a gente ver mais coisas, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui para a espécie, né? Então, sete nomes, sete espécies. Espécie, espécie. Aí agora a gente vai fazer para a idade. A idade, uma regra diferente que a gente vai colocar. A idade, ela tem que ser maior ou igual a zero? Ele pode não ter completado o ano. Ele ainda tem idade zero, né? Então, se a idade for maior ou igual a zero, a gente pode colocar aqui. Fizemos os métodos sete. Vamos fazer agora os gets da vida, né? Então, public. O primeiro é string. String get nome. Está lá bonitinho. E turn nome. public. String get espécie. Return espécie. Public int get idade. E turn. Vamos fazer já um to string. Então, arroba over write. Public. String to string. 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 E turn. E agora a gente vai imprimir o nosso animal aqui. Vai ser o nome. Virgo nome, dois pontos, espaço. Nome. Idade, dois pontos. Idade, espécie. Dois pontos, espaço. Mais espécie. Eu só vou quebrar aqui para a gente visualizar melhor. Belezinha. A gente já tem um to string aqui, funcional. Então, compilou, bonitinho aqui, já temos a nossa classe animal, nome, espécie, idade. A gente tem os atributos que serão iniciados, inicializados aqui. Então, o nome começa com o nome começa com o nome, o nome começa com o nome, espécie caninos, idade igual a 1. Temos um set para cada um, um get para cada um, um to string. Perfeito. Esse cara está joia. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar a classe para representar, cadê? Os pássaros. Então, os pássaros, a gente vai criar uma classe para representar os pássaros. Cadê? Aqui, aqui, arquivo novo, arquivo main, salvar como, pássaro. Uma pastinha. Pássaro. Salvar. Salvou lá na pastinha uma classe chamada pássaro. E agora, bora começar a resolver esse cara, né? Um pássaro, pássaro, a gente vai deixar aqui em branco. Vamos ver quais são as características que um pássaro tem. Um pássaro tem a cor da pena. Então, vou setar aqui uma string privada, private string, cor, pena. E aí, a gente vai fazer o método set. Então, vou fazer aqui. Vou colocar a cor da pena. Sei lá. É amarelo. Padrão. Cor da pena igual... A cor é amarela. Se a cor da pena não for vazia, E aí, a gente faz. A gente faz. Diz cor pena, recebe cor pena. Fechou? Fazer o get. Public. Agora, a gente tem a pena string, né? String. Get. Cor. Pena. Abre e fecha. Abre e fecha. E turn. Por pena. Joia. Vamos começar a ajustar esse cara daqui, né? Primeira coisa. Se ele... Se pássaro é filho de animal, eu tenho que estender ele. Então, vou fazer um extended. Extended. Animal. Além disso, eu preciso chamar o construtor da superclasse. Super. Abre e fecha parênteses. Bonitinho. Tá lá. Chamei o construtor. A chamada do construtor deve ser o primeiro comando dentro do construtor da subclasse. Então, sempre colocar ele como primeiro comando. Ok? Essa é uma boa prática. Agora, a gente precisa modificar isso aqui adicionando a cor da pena, né? O nosso animal, ele tá imprimindo lá nome, idade, espécie. Agora, eu vou colocar aqui no final uma vírgula e adicionar. Então, eu vou fazer um arroba, override, public string, to string, return, vou chamar para facilitar aqui o super, ponto, to string, e aí eu vou adicionar. Vírgula, cor da pena, dois pontos, mais cor, pena. E aí, vai ter mais uma característica ali adicionada. Agora, a gente pode testar se um animal do tipo pássaro, se ele tem todas as características, né? Fazer uma classe agora para poder testar. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vou colocar aqui um usa pássaro. Testar esse cara. Bora ver o que acontece, né? Ele tem que ter todas as características lá do animal, mais as características de um pássaro. Então, vamos começar a nossa brincadeira para testar. A gente vai criar um pássaro. Vou criar um animal, né? Para ver como é que é um animal. Um animal, 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 animal igual a mil, animal. Abre e fecha. Vamos imprimir esse cara. Está lá a impressão. E agora, bora ver isso daqui, né? Compilou. Rodou. Pá. Totó, idade 1, espécie caninos. Criamos. Criamos lá um animal e ele já veio com os valores padrões. Vamos ver agora o que acontece quando a gente cria um pássaro. Pássaro, pássaro, igual a mil, pássaro. E a gente vai imprimir o nosso pássaro. Sem mudar nenhuma característica, vamos ver, né? Compilou, rodou. Olha só. Totó, idade 1, espécie canino, cor da pena amarela. Ficou esquisito, né? A gente pode dar um ajuste nisso daqui, né? O que a gente pode fazer agora? A gente pode aqui, no método construtor de pássaro, mudar as características. Por exemplo, Sete... É nome? Esse set nome. Sete nome. O nome padrão, por exemplo, agora é pio, pio. A espécie... A espécie... A espécie... Canários. A espécie... A espécie... Compilou esse cara para atualizar, beleza. Se eu rodar agora... Olha que legal. Pio, pio. Três canários, cor da pena amarela. A gente consegue ajustar da forma que a gente precisar, né? Então a gente tem essa flexibilidade aqui e é super rapidinho de fazer, né? Olha aqui. Vamos fazer o mamífero, né? O mamífero tem habitat e bico. Então vamos fazer aqui um arquivo salvar como, só para eu ganhar a pasta. Ma... Mi... Nossofiro... Salvar... Que era uma coisa, mudou para outra. A gente tem o habitat, 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 vamos colocar, o nome padrão do nosso mamífero vai ser Perry, Ornitorincos, idade de 5 anos, mora nos rios. Aí a gente vai escrever lá, sete habitat, 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 habitat. Só que além do habitat, a gente tem uma outra característica, que é a característica se tem bico, em vez de colocar tem bico, eu vou colocar bico somente. private boolean bico. Então vamos fazer esse set daqui. public void set bico boolean bico Esse cara eu acho que não tem nenhuma validação que a gente precisa fazer, então vou acertar direto. des.bico recebe bico. Fazer um get dele. Lembrando que get de atributo booleano, ele não precisa ter nome get. Ele pode ter aqui um has, ou seja, tem bico. Isso aqui, return bico. Olha lá, lindo, maravilhoso. Conseguimos, então, fazer esse retorno de uma forma bem tranquila. Vou colocar aqui em linhas separadas, para ficar mais organizado. Esse cara agora, mais, aspas, vírgula, tem bico, dois pontos, aspas, mais, aqui ó, bico, interrogação, sim, dois pontos, e não. E aí, ele vai dizer se tem ou não bico. E aí fica bonitinho. Com sim e com não. Fica traduzido bonitinho, né? Esse cara aqui montado. Vou fazer aqui um arquivo salvar como. Esse cara vai virar usa mamífero. Salvou. A gente não precisa mais do animal. Já testou ele antes, né? Mamífero. Mamífero. Mamífero muda para n minúsculo. E a gente imprime para ver. Compilou. Rodou. Olha lá. Perry, idade 5, espécie ornitorrincos. Habitat e rios. Tem bico? Não. Eu poderia mudar para tem bico, sim, né? Aqui ó. Bico igual a true. Porque ornitorrinco tem bico, né? Agora, sim. Funcionou. A gente montou. Esse aqui não impedia validação nem nada, né? Era bem mais simples. O exercício resolvido rapidinho. Fácil pra caramba, né? Bem menor do que o outro, né? Bem menor. Esse aqui é só para testar para ver se funciona, né? A gente pode fazer atribuição, né? Dos atributos para ver se está validando alguma coisa. Mas está bem tranquilinho. Esse, na verdade, era só para a gente ver, né? Como que a gente monta um mamífero, né? Que é filho de animal. Tem que lembrar de estender. Tem que lembrar que o primeiro comando do nosso construtor tem que ser a chamada do construtor da superclasse. A gente pode mudar os valores iniciais. E aí a gente lança a mão de chamar através dos métodos públicos, né? O set e o get, que são públicos. A gente pode usar os sets da vida para mudar os valores. Bem tranquilo também. Validação. Isso não tinha validação. A gente fez um toString, mudamos ele. Ficou legal. Ele funciona bonitinho. Podemos testar, podemos brincar e verificar aí como que está o funcionamento desse cara. Dúvidas? . O que é isso?